E agora, galera, mais um Big Nada Review aqui para o nosso canal do Big Nada do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo e depois conferir a nossa crítica em texto lá no mundobignada.com. Mas finalmente falar agora aqui do filme do Pantera Negra, que é um dos melhores filmes da Marvel Studios aí de todos e também um dos melhores filmes de superói de todos os tempos, já começando o ano de forma excelente. Então é um grande filme, é um baita filme realmente. E ele ali é uma aventura africana, no maior estilão Rei Leão. Você faz ali um mix de filmes de super-herói com toda essa mitologia, toda essa grande cultura aí. Lembrando muito Rei Leão em vários momentos, a trama do príncipe, do rei, do reino e também todo aquele esquema de família shakespeariano, né? Hamlet. Então, de uma certa forma aí, mas não vou me estender muito para não dar spoiler, né? Mas para a galera poder se surpreender ali no filme, então... Muito bom, muito bom mesmo, tudo isso. E também é um grande manifesto político. É um filme com maior carga política dos filmes da Marvel Studios de espada, assim. E dos super-heróis como um todo, assim, acho que é o maior de todos também. Fazendo ali várias críticas sociais, críticas políticas e elevando a coisa de uma forma de maior escala. Você tem ali no mesmo... o diretor, o Ryan Coogler, ele já tinha dirigido anteriormente o Creed, a continuação do Rock Balboa, com o protagonista negro, mas fazia ali uma crítica numa escala menor, numa escala ali mais pessoal, envolvendo somente o Creed e aquela região ali do filme, na Filadélfia, né? E já no Pantera Negra ele tem a oportunidade de fazer numa escala global. Então você ali está trabalhando com o Wakanda e também com os Estados Unidos e acaba com... Falando também da África, da África como um todo e também do mundo inteiro. Você trata ali de questões das Nações Unidas. Então tem a oportunidade de fazer a coisa de... atingir uma escala superior. E ficou excelente, ficou excelente mesmo. A forma como... como ele conseguiu abordar isso no filme, sem perder o ritmo, sem se tornar enfadonho, chato e sem ficar profetário. Então dá de parabéns aí o diretor. E é claro, você apresentar ali o Wakanda e também o Pantera Negra e todo esse universo dos quadrinhos, é... Já choveu numa olhada, né? A gente sempre elogia a forma como a Marvel Studios e os seus diretores conseguem adaptar... Conseguem adaptar tudo, toda essa realidade fantasiosa de que fala que fica incrível no cinema. Então nem perder muito tempo falando disso, que é excelente. Conseguiu ali fazer toda o Wakanda que você tem que mostrar um país que é... Mantém as tradições africanas e ao mesmo tempo é super tecnológico, é a nação mais avançada tecnologicamente do mundo. Então é muito, muito bom isso mesmo. E ele busca ali questões que são abordadas ao longo da história do Pantera Negra. E essa questão dos refugiados, essa questão do Pantera Negra não abrir o Wakanda para o mundo, se permanecer em segredo, não compartilhar os seus recursos. Tudo isso é abordado nos quadrinhos e como é um filme, tem que ser mais épico, a coisa, ela vai além. Acaba... Como no Homem de Ferro 1, em que levou-se muitos, muitos anos mesmo para que o personagem revelasse sua identidade, e ele fez isso em apenas um filme. É um filme, é uma coisa mais decisiva, né? E no filme do Pantera Negra isso também ocorre, ocorre aí uma mudança bem pesada, assim, no personagem que nos quadrinhos nunca ia pra valer. Então é um filme muito bom nisso. E os atores, um elenco excelente aí, o Chadwick Boseman, o Pantera Negra ele é imponente, o Michael B. Jordan tá excelente como vilão aí, um dos melhores vilãs da Marvel. Então, aí também as personagens femininas, a Lupita, a Daniela Gorila, né? Que é a Michonne, que a gente conhece como Michonne, e tá aí com o filme com o Mokoye, então... É um elenco excelente como tudo. A crítica que a galera mais fez foi sobre o CGI do filme, né? E é compreensível, é um diretor, apesar de um diretor talentoso, né? O Ryan Coogler, ele é um diretor novato, nunca trabalhou com um filme desse tamanho, com um orçamento tão grande, e também não tá acostumado a trabalhar com computação. Eu não me incomodei quando assisti o filme, percebi ali, aquele... O fundo verde, né? Os comraquinhos gigantes ali no fundo, tem umas partes. Mas não me incomodou, realmente não me incomodou, e... Mas eu entendo essa crítica, e... Eu entendo e compreendo, né? E... Ele vai evoluir, já vamos ver que no Pantera 2 já vai ser bem melhor trabalhado isso aí. Vai ganhando experiência, isso faz parte de você... Da sua evolução como diretor. Mas enfim, filme do Pantera Negra, filme excelente. É um dos times mais importantes do ano, com certeza, aí, pela sua representatividade. E ele foi além, conseguiu ali ser um dos times de maior sucesso de bilheteria de todos os tempos. Já tem aí os números, então... É mais de 200 milhões que ele vai fazer nesse fim de semana estendido, que vai até segunda-feira. Por causa do feriado ali americano. E, nossa, é um filme de herói negro, com um elenco 90% ali negro, né? 95% negro. E vai fazer a bilheteria nível Vingadores, nível Jurassic World. Então, é... Pô, é muito louvável, é muito impressionante. E é muito... E é muito parabéns aí, o que a Marvel conseguiu fazer com esse filme. E... Não poderia dar outra nota, senão nota 10, eu acho que é um filme importante demais pra gente não dar nota 10. E a qualidade dele alcança, a qualidade faz luz, a importância que o filme teve. E ele fez luz a toda a expectativa que se tinha em cima dele. Então, nota 10, com certeza. Filme do Pantera Negra aí, um dos melhores filmes da Marvel Studios. E... É isso aí, galera. Não deixe aí de acompanhar as notícias sobre o Pantera Negro lá no mundobinado.com. E, ao mesmo tempo que sair esse vídeo, não deve dar muito, vai sair o review em texto. No filme do Pantera Negro. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da crítica. E deixem as suas opiniões aí nos comentários do review. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera.